Tá ficando cabreiro, hein, mano? 2 MC aqui que vai sair faísca. Patu vs. China. Patu, começa. Grita comigo. Eu quero ver, eu quero ver! Se é o China, pode pareguim. Mas cê não passa de vacilão, a muralha é de Berlim. Tá ligado, parceiro, essa rima cinta. Eu não sou fã, só mais hoje, cê vai se virar nos trinta. Mano, que eu chego na sessão de rima improvisada. Cê faz cara de mão, mas aqui não pega nada. Que eu chego tranquilo na sessão. Cê faz cara de mão, cara feia, trama, mas não tranca a refeição. Tio, que eu chego na sessão de rima. Cê é azulado no verso e o meu verso desanima. Tá ligado, parceiro, fique esperto. Eu te assusto na batalha, cê fica até de olho aberto. Na sessão de rima improvisada, tiozão. Que eu tô tranquilo aloprando o China na improvisação. Não, 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 não. Eu acho que eu falo seu olho, mano. Seu olho é no meio da água. Tá na boca, tá na mentagem. Aê, aê. Tá lá pra ver que você não constitui um bom free. Eu tô com o olho aberto, só que MC na minha frente eu não vi. Cê viu a diferença? Agora no freestyle eu te abenço a vermelha da prepotência. Aê, aqui cê não tem discernimento. Se vira no freestyle e bater em você é perca de tempo. Cê viu o que nós faz agora? E no intuito o China demota que no fistale eu me glora. Aê, cê vê que a rima é contundente. E no fistale na minha frente cê não é inteligente. Não é poker, mas o China está em. Se a questão é inteligência, que chama de ice tem. E tem problema, que infelizmente na improvisação você vacilou nessa sessão. Quem curtiu a rima do tapu faz barulho aê? Quem curtiu a rima do China faz barulho aê? 1 a 0 China, a China recomeça. É, isso aí eu concordo, mano. Eu tava falando, tem muita gente aqui que tá ouvindo o bagulho e não tá se manifestando nas votações. Chega com a energia, mano. É só dar um grito, certo, família? Vamos com nós. Aê, 1 a 0 China, a China recomeça, segundo o rádio. Eu quero ver, eu quero ver! Tá faltando aí, Bob, tá faltando. Aí, Bob! Ótimo, tudo, dá pra encaixar sete. Caralho! Você beijava bem. Esse é esse bebê. Não dá pra gravar e depois de graça tem que gravar as outras. Não dá pra gravar. E pode ver que minha rima agora te alicia. Você quer sangue, tá tu, morre de hemorragia. É isso mesmo, o talento aqui é excessivo. A questão é sangue, mas só meu fistalic é positivo. Você vê o que eu mando pra você, manda tomar no cu. Sua rima tá perdida, então ele tá tu, tu. Mas se com Deus eu pinta, você não dá disputa. Enquanto o Chima, você fica de luta e não aguenta essa luta. É o que eu faço agora. E na minha frente pode entender que, moleque, você não revigora. Você vê que nesse sentido gente abusa. Nem se você fosse Estados Unidos, rima boa, você usa. Tá ligado na batalha você fica confusa. Na sessão de rima improvisada, tiozão. Demonstrando pro seu como se faz improvisação. Tá ligado, meu parceiro, que eu não passo veneno. Referência, se é chinês e seu talento é pequeno. Na sessão de rima improvisada, é o seu vacilão. Tranquilo, pesado, eu vou mandar no improvisação. Que eu mando os versos de libido. Eu tô tranquilão, parceiro. E o meu talento é cumprido. Que eu chego por aqui, parceiro maliano. Aqui no Estados Unidos, velôs que nem queniano. Tá ligado, meu parceiro, aqui eu não morro. É tipo o Zayn Bolt, mas de Bolt só tem cachorro. Quem curtiu a rima do xing não faz barulho a ele. Quem curtiu a rima do tapo faz barulho a ele. E quem que é terceiro? Grita sangue! Sangue! Eu desisto pra mais, velho, tá foda. Quem que vai começar? Tatu Começa! Seu vídeo já fica cansativo de ver com o Tato. Sem como é o Tato. Ai, o China. Essa noite cê perde pro Tatu. Te chuto da OS até a Azul. Que eu chego por aqui, tá dando um parceiro bem improvisado. Tá ligado, parceiro que na batalha não passa de coitado. E cê vê que cê não tá contente. Bicha do Fifty Cent. Minha pancada agora cê sente. Cê vê que o intuito você se incomoda. Você não faz socorro porque é identificadora de roda. Primeira tizão vai vendo. É Fifty Cent, mano. Seu talento tá valendo. Tá ligado, cara. E hoje cê vai tomar tiro, mas não vai sair viva. Aê, você vê que cê não manda bem. É China no meu país. Você não vale nenhum I.A. É isso, galera. Só faz um bom rap. E trote de mim. Cê tementa que farei nessa track. Pra ver como o seu verso é triste. Cê é China com o S ou seu burro. Seu país nem existe. Não sei o que é isso. Eu quero ver se apresenta, puta duro. Eu quero ver se apresenta. Eu quero ver se apresenta. Aê, você vê que sozinha não é o continente. Meu país não existe. Eu te mando o palácio ao continente. E que se fenda. Você vê que cê é uma meretriz. Que se encontra o país que importa o demônio, tá com a tua raiz. Mano, cê tá rimando remixado. Mas se fuder de minhas fitas, eu rabisco. Não é que eu tô remixando você que contém a lã de disco. É essa que é a disputa, meu otário. Cê vê que você não honra nem seu vocabulário. Mano, acho que eu quero matar tudo aqui. Então, meu irmão. Antes de qualquer coisa. Barulho pra batalha, família. Aê, família. Acabou a bateria da caixa. Vou trocar aqui. Quem curtiu a rima do tatu. Faz barulho aí. Quem curtiu a rima do chino. Faz barulho aí. Tá aqui pra cê. E aí, irmão? Certo.